E aí meus amigos, estão por cá, Ilhéus Bahia, olha o movimento que está aqui, deixa eu ver aqui, ó, sentido Itacaré aqui, atrás de mim, sentido Itacaré, para cá sentido centro de Ilhéus, estamos aqui em Ilhéus Bahia, o último fretezinho do ano aí, olha o Fusquinha atrás carregando aí, vou mostrar para vocês o que eu estou carregando, vou de frente aqui, é o último frete do ano em 2022 meus amigos, o sol aqui está castigando, está cheia a cidade, rapaz, olha isso aí, É meus amigos, o último frete do ano aí, estamos aqui carregando aqui, está cheia a cidade, agora deu uma melhoradinha aqui no trânsito aqui, você está doido motorista, olha o que eu estou carregando aqui, vou descarregar em uma roça lá para fazer a dupla, Olha aí, ó, tem que trabalhar meus amigos, tem que trabalhar, bora que bora Os amigos aí, dando a força aí, olha o patrão ali sentado ali, olha o Juninho, fala Juninho, beleza? Estamos aqui A todos vocês aí, um ótimo ano novo, que vem um ano novo abençoado, com saúde para você e a família, prosperidade, harmonia, muito dinheiro no bolso, e bora que bora para 2023, valeu!